Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React, vamos à próxima canção Efende, Matahari, Azerbaijão, se inscreve Música Undercover, I am a dangerous lover Drinking my poisonous water And you're under my spell Mesmerizing, moving my hips You are trying You can resist, try to fight it Got a story to tell Just like Leopatra The army of love I start a fire I'm under men, I'm under men, I'm under men Mamama Matahari Matahari Mamama Matahari Matahari Mamamama, mamamama Mamamama, mamamama Just like Leopatra Let's start a fire Let's go Just like Leopatra Bom, Azerbaijão Curti, curti bastante Acho que tá cheio, um vídeo cheio de clichês Aquela coisa das mãozinhas que a gente já viu milhares de vezes Enfim, é um pop relativamente comum Mas eu curti a canção, tá? O que eu quero dizer é que não tem nada de muito extraordinário Mas em poucos segundos eu já estava cantando A primeira vez que eu assisto E a música colou igual chiclete na minha cabeça Então, curti E vocês, o que acharam? Coloquem aqui nos comentários Quero saber a opinião de vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo Tchau 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 Tchau